Nesse vídeo, eu vou te ensinar a transformar uma simples conversa num jogo de vendas que chega a ser injusto. Se você atua em vendas, você sabe que o teu grande desafio é conseguir usar esse aparelhozinho aqui pra falar com uma pessoa na outra ponta e pegar um completo desconhecido e transformar ele em alguém interessado em contratar o seu produto ou o seu serviço, retirando todas as objeções e vendendo isso no menor tempo possível pelo maior valor. Agora, o que acontece? Por que tantas pessoas relatam dificuldade na hora de abordar clientes frios? Por que é tão difícil falar com um completo desconhecido, quebrar as objeções e levar esse cara pra uma reunião de vendas, onde você consegue transformar atenção em dinheiro? Simplesmente porque a maioria das pessoas não está usando um script de vendas eficiente. Não tem um roteiro claro, não sabe como começa, como quebra padrão, que perguntas eu faço, de que maneira eu conecto o problema que o cliente tem com a solução que eu tenho pra oferecer. Agora é o seguinte, você quer ter acesso ao meu script de vendas? Comenta aqui. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar o meu script pessoal, que me ajudou a fazer no primeiro ano 1.200.000 trabalhando sozinho. Pra que essa aula seja o mais didático possível e que você consiga usar ela dentro da tua operação, eu vou dividir ela em algumas partes que são fundamentais pra ser um bom roteiro de ligação, pra ser um bom script de vendas. Parte número 1, objeção da ligação. Parte número 2, regras práticas. Parte número 3, introdução. Parte número 4, definindo próximos passos. Parte número 5, documentação e acompanhamento. Então bora lá. Objetivo da ligação. O que eu preciso entender? Comecei a ligação a atender uma pessoa do outro lado. Qual que é o meu objetivo? É fechar uma venda? Não, não é fechar uma venda. Meu primeiro desafio é criar uma visão de solução. Lembra, a maior parte das pessoas que você fala não estão preparadas pra comprar. Se eu fosse agora desenhar uma pirâmide de nível de consciência, o que você tem que entender? 3% do teu mercado tá buscando ativamente um produto como o seu. 97% só tem percepção sobre o problema. E uma parte lá na base dessa pirâmide nem sabe que tem um problema. Então, meu primeiro desafio é conectar a minha solução com a necessidade do meu cliente. Durante a ligação, meu objetivo não é fechar uma venda. Meu objetivo é conseguir agendar uma reunião, onde eu vou fazer um diagnóstico e aumentar o nível de consciência do meu cliente. Muito importante, vender não é sobre convencer os outros. Vender é sobre identificar pessoas que precisam do meu produto e do meu serviço. Então, eu preciso, dentro desse script, qualificar. De fato, estou na frente de uma oportunidade, com poder de tomada de decisão e capacidade de pagamento. A maior parte das pessoas que você fala não tá preparada pra comprar e não tem dinheiro pra pagar todo o teu produto pelo teu serviço. Então, o teu grande trabalho é filtrar quem faz sentido, dedicar energia e tempo, e quem você precisa sair da frente o mais rápido possível. Dentro do processo de qualificação, eu preciso entender se estou falando com um decisor e com alguém que possui um problema. Senão, você vai perder o teu tempo e o tempo da pessoa. Reumbras práticas. Isso tem que estar escrito em pedra, porque não muda. Primeiro, a ligação não pode passar de 15 minutos. Um convidado pra tua casa, você gosta muito de convidado. No primeiro dia, no segundo, no terceiro já se tornou chato. A ligação é igualzinho. 5 minutos ok, 10 minutos tá legal, passou de 15 minutos e fica parecendo peixe estragado. Eu quero sair o mais rápido possível da ligação. Isso ainda me mostra que você não é o objetivo e que dificilmente você vai conseguir me ajudar. Então, então, trabalhe com o cronômetro. Começou a ligação, aperta. Tic, 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 5 minutos me conectei. Tic, 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 tic. 5 minutos eu qualifiquei. Tic, 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 5 minutos. Alinei próximo do espaço, Lorde. Entenda, existe uma bomba relógio que se passar de 15 minutos ela vai explodir. Energia na voz. Uma coisa é eu te ligar e falar, Oi, bom dia, eu tava querendo. Não, não, não. Não, você está ligando pra salvar uma vida, pra salvar uma empresa. Tua capacidade de convencer tá diretamente ligada à tua energia. Bate no peito, coloca a tua energia lá em cima. E entenda, a pessoa da outra ponta precisa do teu produto e do teu serviço. E por isso, você tá ligando pra salvar esse negócio. Bom dia, eu te mandei um e-mail ontem. Você conseguiu ver? Olha, excelente oportunidade de estar falando contigo. Deixa eu te explicar exatamente o que era, já que nós já estamos falando no telefone. Você não está ligando pra pedir um favor, pra pedir ajuda ou implorando atenção. Você é um especialista e precisa se portar como tal. Se essa pessoa te der 15 minutos de atenção, você vai mudar a vida dela. Então, faça perguntas inteligentes. Mostra que você domina um assunto. Pesquisa o cliente previamente. Não vai descobrir com quem você tá falando durante a ligação. Isso é coisa de vendedor amador de home office. Durante a ligação, eu quero construir autoridade, fazer rapport pra me conectar rapidamente e criar confiança na outra ponta. Porque nós não queremos comprar de vendedores. Nós queremos comprar de especialistas. E nós só nos abrimos com pessoas que nós confiamos. Então, por isso, autoridade, rapport e confiança. Por último, eu só faço aquilo que é urgente. Se você está me gerando uma oportunidade de fazer um diagnóstico na minha operação, ela precisa ter urgência e escassez. Ao longo da tua ligação, você tem que mostrar que essa pessoa que recebeu essa chamada está tendo uma grande oportunidade. E que essa oportunidade será perdida se ela não se comportar como deve. Quão importante sobre como você liga é como você se prepara pra ligação. Pesquisa no LinkedIn, pesquisa no site, vê o seu histórico, analisa se no passado você já falaram com essa empresa em algum momento. Quanto mais você se preparar, mais confiante você vai estar, mais fácil vai ser fazer rapport e mais fácil vai ser avançar pra uma reunião. Dois hacks bônus pra você ter mais eficiência. Liste os principais problemas que você acredita que esse cliente possa estar passando. Transforme isso em perguntas. E segundo, quais clientes do mesmo segmento a sua empresa já ajudou. Quanto mais cases você puder citar, mais rápido você constrói autoridade e mais desejo você vai produzir na pessoa que está do outro lado da linha te ouvindo. Introdução e apresentação. O que eu quero fazer? Apenas três coisas. Apresentar-se pausadamente, passar entusiasmo e tranquilidade e agregar valor o mais rápido possível. Comecei uma ligação? Muita gente começa, alô, tu não me... Não. Bom dia. Quem fala é Thiago Reis, da Growth Machine. Deixa o cliente ouvir. Thiago Reis, Growth Machine. Ele está pensando agora, como é que eu saio da ligação? Em vez de você perguntar, te peguei no momento, ou pode falar agora, porque você vai levantar a bola para ser cortado, você vai mandar. Te mandei um e-mail ontem, você conseguiu ver? A pessoa vai responder. Não. Porque ninguém vê e-mail, ninguém vê WhatsApp e as pessoas são muito ocupadas, principalmente, quando há um destinatário que ela não conhece. Perfeito. Aproveitando que nós já estamos nos falando, deixa eu te falar. Recentemente, ajudei uma empresa muito parecida com a sua a reduzir em 40% os seus custos e conseguir aumentar a sua rentabilidade. O que eu vou trazer? Citar que já ajudei alguém parecido e um grande benefício que ele pode estar buscando. Em seguida, vou linkar com uma pergunta de necessidade. Me conta uma coisa. Hoje, você está tendo dificuldade de lidar com fornecedores internacionais por conta da alta variação do dólar? O que eu fiz? Bum! Trouxe um benefício, fiz uma pergunta que vai gerar uma reflexão de uma dor ou uma prioridade que ele precisa resolver, já que eu fiz o dever de casa e pesquisei antes. Ele vai responder, sim, estamos tendo muita dificuldade. Olha, antes de mais nada, Carlos, deixa eu te falar. Eu quero te dar parabéns. Eu vi que você já está há mais de oito anos responsável pelo setor de compras da HP. Sem dúvida nenhuma, isso é fruto de um trabalho exemplar, principalmente porque você ganhou como analista e hoje você é gerente. Eu queria de verdade te dar parabéns por tudo que você tem executado e falar que nós somos especialistas em resolver esse problema que eu acabei de te perguntar. O que você fez? Conexão, rapó, você mexeu com o brilho da pessoa, você foi lá e deu uma catucadinha no ego dela, agora o ego está inflado e ele falou, realmente, eu sou muito bom. Consegui me conectar, agora eu vou para a qualificação. Eu preciso ter a segurança que estou falando com alguém que pode comprar meu produto ou meu serviço, senão eu estou apenas perdendo meu tempo e o tempo da pessoa. O que eu preciso ver durante a qualificação? Analisar essa empresa que se enquadra no teu perfil de cliente ideal, se há o interesse e se ele está pronto para agir, se você está lidando com a pessoa que tem poder para decisão ou para influenciar a decisão e se há o interesse real em avançar para um próximo passo. Você pode montar as tuas perguntas de qualificação de qualquer forma, inclusive, dentro da dinâmica do Kanban Prospect, tem tudo o que você precisa. Lá no Kanban vai ter quais são os principais perguntas e como é que você linka essas perguntas com as dores e quais necessidades. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para você fazer download do Kanban e usar ele na tua operação. Tenho certeza que vai te ajudar muito a montar esse script de uma maneira muito assertiva. Alguns exemplos de perguntas de qualificação pode ter. Para contratar uma solução como a nossa, além de você, mas alguém participa da decisão, atualmente a empresa possui orçamento para projetos como esse? Me conta. Se por acaso eu te apresentar uma solução que cabe dentro do seu orçamento para resolver esse problema que nós estamos discutindo, qual seria a dificuldade de aprovar? Você acredita que hoje é uma prioridade para a tua empresa investir em soluções que resolvam tal problema? Sempre fazendo o link com o problema e a prioridade. Beleza. Estou falando com uma oportunidade qualificada e estou falando com alguém que toma a decisão. Agora eu vou medir interesse e necessidade. Perguntas que tem para o objetivo. Entender exatamente o que ele precisa, qual que é a necessidade e qual que é o ponto de dor que ele mais tem. Para quê? Para que a próxima reunião seja ainda mais eficiente. Consegui fazer todo o mapeamento. Estou chegando nos oito minutos da minha ligação. Agora eu preciso combinar próximos passos. Normalmente eu faço da seguinte forma. Perfeito. Eu já entendi exatamente o teu desafio. Já entendi que já ajudamos algumas empresas parecidas com a sua e entendi que a gente consegue gerar um grande valor. O próximo passo agora é fazer um diagnóstico mais completo na tua operação e para isso eu preciso de uma hora. Por esse motivo eu gostaria de um horário dentro dessa semana para que a gente possa aprofundar na necessidade da tua empresa. E aí você vai começar a mapear a agenda. Então me fala uma coisa. Amanhã às duas horas você tem disponibilidade? A pessoa fala. Não. Que tal sexta-feira dez horas da manhã? Você deu duas opções? Não tem? Me conta. Qual é a tua próxima agenda? Detalhe. Nunca agende com mais de três dias para frente. Por quê? Até sete dias é possível fazer. Mas quando a gente está falando de uma adqueração outbound de prospecção com um cliente frio a chance dele esquecer em sete dias é muito grande. Quando você consegue fazer em até três dias a prioridade é muito mais alta e a chance dele avançar para a reunião e até mesmo contratar é muito grande. Então cuidado para você não alongar muito e depois de todo esse esforço agendar uma reunião que simplesmente não vai acontecer. Lembra? Se você está prospectando provavelmente você não vai lembrar. Tudo tem que estar registrado no teu software de Sales Engagement e no teu CRM. É fundamental fazer uma passagem bastante feita. Mandando uma mensagem para o executivo de conta principalmente para quem tem a separação de SDR e Closer todos os dados da reunião quando que ela vai acontecer pontos de dor levantamento case que eu usei e demais informações que vão ajudar o teu Closer a fazer uma reunião mais eficiente no próximo passo. Depois que está tudo documentado que já está o convite no Outlook ou no Google Calendar que você já passou o e-mail para o Closer que você já registrou todas as informações dentro do teu Sales Engagement que está integrado com o teu CRM agora você está pronto para dar ganhando a oportunidade comemorar que tem uma reunião agendada e se preparar se por acaso você for o SDR e Closer para brilhar na próxima reunião. A gente sabe que fazer uma ligação de prospecção não é uma tarefa simples quanto mais eu me preparo melhor o meu resultado. Se você combinar um estudo que é o cliente ideal mapear dores construir um bom Kanban Prospect e usar o Station.ia para construir os teus modelos você vai ter ainda mais eficiência. A ligação é uma etapa muito valorosa muito importante do teu processo de prospecção mas você vai ter que ter modelos de e-mail mensagem de WhatsApp e tudo aquilo que complementa a tua capacidade de quebrar padrão e atrair a atenção de quem está do outro lado. Muito importante eu vou deixar fixado no primeiro comentário um link para você acessar gratuitamente o Station.ia Station.ia é a minha plataforma de inteligência artificial que permite você montar modelos muito eficientes batendo cada um desses pontos que eu acabei de testar para você. Vai lá e cria a tua conta gratuitamente e já começa a utilizar nesse momento. Você tem um amigo que está precisando vender mais? Manda esse vídeo para ele. Você tem um time de SDR que não sabe como prospectar? Manda para os teus SDRs isso aqui vai fazer uma diferença absurda. Se você não está inscrito se inscreve agora e deixa o sininho para você ser notificado cada vez que eu lançar um vídeo novo.